E aí galera, vídeo novo se iniciando, mais um quadro, MC Bin Laden, vamos fazer ele perder essa gordura dele, quero que vocês estejam junto com a gente, antes de começar o vídeo, já fideliza no like, já fideliza no comentário, se você tem um amigo que está passando pela mesma situação, compartilha esse vídeo para ele, indica esse canal para ele, é nóis, estou fazendo uma refeiçãozinha aqui com 20 gramas de castanha do Pará, com nozes, estou aqui esperando Bin Laden, acho que ele estava dormindo, não sei qual que era ideia, apertei a campanha e ele só falou, estou descendo. Então é isso, estamos na guarda, hoje é um dia especial, hoje o dia eu vou levar ele para um nutricionista, o último vídeo foi um vídeo muito formativo, espero que esse vídeo seja também, espero que você goste, é nóis, tamo junto, valeu. Enquanto o Bin Laden não vem, vamos fazendo a refeiçãozinha, estava comendo nozes, agora brócolis, essa aqui já é para outra refeição, tem 100 gramas de brócolis, com 200 gramas de frango, aqui. Hoje eu estou fudido, todas as refeições na rua, eu estou apegado, você fazer uma refeição em casa, feita na hora, do que você fazer uma refeição à noite, feita de manhã, velho. Hoje eu tenho prova também, direto, vou sair direto da gravação, vou direto para a prova e hoje estamos aí, velho, está demorando, o que ele está fazendo? E aí, paizão? Vou jogar uma bola para tirar alguma tessa. Vai ou não vai? Qual que é a fita aí? Você quer jogar a bola e levar uma marmita? Devei uma marmita, pô. E a galera não entendeu nada? Nossa, cara, tem uma mina ainda que comeu ainda. Sério mesmo? Deixa eu ver mais essa marmita aí. E aí, como é que é? Hoje você vai saber qual que é os nutrientes, a refeição que você vai fazer, está pronto para isso aí? Boa, suave, não vejo a hora. É então, quero perder 22 quilos, e aí tia, suave, está na gravação aí. Partiu, vamos lá? Vamos aí. É isso aí, galera. Hoje eu trouxe, vou apresentar para vocês aí, um rapaz, um cara, um homem, designado aí, que vai conduzir a dieta do Bin Laden, do começo. Até o final, espero para sempre, nessa parceria eterna aí, espero não sair da dieta também, né? Mostrar para vocês aí seu jogo, nutricionista da Golf, né? Muito auguro. Fala um pouquinho de você aí, pa. Muito bem. Então, galera, meu nome é Diogo Circo, sou nutricionista por formação, especialista em nutrição esportiva, responsável técnico pela Golf Suplementos. E é um prazer poder estar aí nesse processo junto com o Toguro, ajudando o Jefferson, mudando vida, trazendo saúde. O que é que o nutricionista técnico, você falou que o nutricionista técnico da Golf, responsável técnico. E o que é que o responsável técnico coordena numa empresa? Eu estou responsável pela análise das matérias-primas que chegam. Estou responsável por conduzir o processo de fabricação, as boas práticas de manipulação, né? A conduta dos manipuladores, quem envasa os suplementos, quem manda os suplementos para a galera. Então, sou eu que coordeno essa questão. Pô, legal, legal, pra caramba. Está tomando também alguma coisinha aí, né? Para dar um grau no shape, porque... Suplementação growth, 100%. 100%, dieta, né? Mas a galera chega a perguntar, né? É, está tomando, para... Ah, sim, imagina. É a primeira pergunta, né? Você treina há quanto tempo já? Cara, desde a primeira vez que eu entrei numa academia, tem uns 15 anos. 15 anos, né? Tempo pra caramba. Então, hoje a gente vai cessar todas as suas dúvidas, né? Hoje é o dia de você falar, posso ou não posso? Posso tomar uns negócios para ficar assim também? Pode, claro, né? Você toma, né? Não, mas em que você está se referindo do negócio? Suplementação, ué? É, água. Água, água mágica. Estamos aqui com o doutor também. Chega aí, doutor. Dá uma nanotécnica e pede também. Cortou o cabelo. Cortou o cabelo, olha lá. Já dá para ir para o fluxo, hein? Opa, agora vai. Ele imprimiu a biopedância do bem lá dentro. Então, a gente vai conversar um pouco, né? Posso dar uma olhadinha? Claro. Peguei a prática. Muito bem, muito bem. Se quiser falar algumas informações técnicas, né? Que você acha importante para elaborar uma dieta, né? Jefferson. Isso aqui é basicamente você em números. Isso aqui serve, num primeiro momento, para o profissional nutricionista quantificar o valor energético e valor dos nutrientes para a sua dieta. E num segundo momento, a gente pode usar essa avaliação como um parâmetro. A gente vê de onde você saiu e para onde foi. A gente vê a evolução do caso. Se estamos errando, se estamos acertando, se existe alguma variável a ser controlada. Sem uma biopedância, não dá para fazer uma dieta 100% baseada em números. Ou seja, 100% buscando a performance. Quando se fala em performance, todo detalhe é importante. É tudo minimamente calculado. Então, toda a informação é bem-vinda. Legal, legal. O que você dá para achar e já dá para ver o quanto ele gasta por metabolismo dele em repouso? Metabolismo basal? É. 2.000 calorias de metabolismo basal é pouco, mas a gente consegue aumentar através da atividade física e também com uma dieta termogênica. A gente tem os suplementos termogênicos, mas a gente também tem os alimentos termogênicos. A combinação dos alimentos entre si, a harmonia dos alimentos dentro da dieta, produz um efeito termogênico no seu organismo que durou 24 horas por dia. Então, a gente consegue aumentar esse gasto calórico em repouso para mais. Assim você consegue gastar mais energia, mais energia. Tipo assim, utilizando canela, pimenta. Exato, esses alimentos. E vai, uma dieta só para a galera aí, umas dúvidas, né? Tipo, o cara ele gasta 2.000 para se manter vivo. Como o objetivo nosso do quadro é a perda de peso, né? Então, seria a dieta dele abaixo de 2.000? Ou não necessariamente? Não necessariamente falando, porque isso aqui é simplesmente o gasto calórico dele para se manter vivo. Então, mas teoricamente para perder peso tem que... Mas a gente tem que acrescentar o gasto calórico gerado pela atividade física, o efeito térmico gerado pelo consumo dos alimentos e também alguma outra atividade que ele faça na rotina, como show, como gravação, essas coisas. Então não é tão simples assim, você tá vendo? Fazer uma dieta é... É. Vai muito além do... Muitas vezes eu vejo as pessoas que se preocupam muito em bater macro, leva em consideração o salgaço metabólico basal. Aí acaba fazendo uma dieta muito restritiva e perde o máximo muscular também. Esse cálculo aqui, doutor, a gente só consegue fazer com a máquina ou dá pra... Não, não. Isso daí dá pra você fazer com o adipômetro, com outras equações. A determinação da composição física pode ser feita com a bio, que é hoje o mecanismo mais eficiente, mais moderno que existe. Mas a gente também tem outras técnicas. Por exemplo, o uso de adipômetro, né? Ou plicômetro, fazendo a determinação do percentual de gordura. Aí a gente consegue chegar nos valores. O percentual de massa magra, o percentual de massa gordura. Mas com as dobras a gente consegue chegar nos dois mil, hein? Não. Esse valor aí é feito utilizando outros cálculos dentro da nutrição. Mas só com as dobras dá pra chegar nesse valor? Não. Com as dobras a gente consegue determinar qual a quantidade de massa muscular que a gente tem. Isso, isso eu sei. Aí o que acontece. As diretrizes do Colégio Americano de Medicina determinam que seja calculada a quantidade de macronutrientes de acordo com o peso e massa muscular do indivíduo. Uma dúvida imensa que é óbvio. Sua água, entende de tudo. E você acha que a dieta de uma pessoa que tá passando por essa fase de perda de peso tem que ser bem restritiva já desde o início ou tirando... Não, não. Dificilmente você vai encontrar um caso que precisa de uma dieta bem restritiva. Talvez num caso de obesidade mórbida, onde você precisa a qualquer custo reduzir peso, pensando na saúde. Mas no caso do Jefferson não estamos nesse nível. Então a gente pode priorizar a perda gradativa de gordura pensando na saúde também. E essa dieta você acha que dá pra fazer uma periodização de quanto e quanto tempo? Que nem hoje... Hoje ele já sai daqui com a dieta. Sim. Hoje já sai com a dieta. E você acha que periodiza em quanto e quanto tempo? As diretrizes determinam que seja feita a redução de peso de meio quilo a um quilo de peso por semana pra termos certeza de que a saúde dele está sendo mantida, certo? E é interessante que cada dois, três quilos que o indivíduo perde, a dieta seja atualizada. Porque consequentemente a dieta já vai estar defasada. Porque o peso caiu, consequentemente tudo mudou ainda. Exato. Ainda mais que ele tá com atividade física, o metabolismo dele também vai ficando acelerado, vai ficando lapidado. Então você falou quantos quilos por semana pra ter uma perda de peso saudável? Um quilo tá bom. Então quatro por mês, cinco meses, 20 quilos. Cinco meses. Pra mudar de vida total. Tá bom? Mas aí tem o doutor também, a paciência de gravação. Tem a questão dos recolhidos aí, que eu... Aí a coisa fica mais quente. O que que você faz isso? Não, mas é verdade. Vamos lá. Vai deixar comigo. Vamos pros 10, 15 quilos aí. Aí potencializa tudo, né? Treinamento, a gente vai analisar os exames dele, junto com a dieta. Isso. Vira uma bomba nuclear ali. É interessantíssima essa equipe multidisciplinar, porque eu, por exemplo, tenho propriedade só sobre a parte nutricional. Eu sei moldar a dieta de acordo com as informações que o doutor me passava. Por exemplo, assim, se for utilizado algum recurso ergogênio por causa dele, algum derivado de testosterona ou algum outro medicamento, eu consigo adequar a dieta. Mas eu não tenho propriedade pra prescrever esses alimentos. E a dieta com eles. Legal. E aí, vamos ver se a dieta já... Já. Vamos lá pra dentro? Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. O ponto eu vou comendo aqui, né? Tá na correria total, os caras... E aí, Nutri, tá bem? Só tilápia? Só tilápia, sem sal. Eu tô achando sal. O sódio, né? Que dia você compete? Dia 28 de abril. Vai estar presente aí? Dá pra vir, né, pai? Dá pra... Dá pra... Dá pra programar, né? Mas aí é só proteína nas refeições? Não, porque eu já tinha comido... Hoje eu fui corrido, né? Então acabou comendo um brócolis, comi castanha, então foi um... Meio que era, sei lá. É, tô tentando bater outro dia, né? Não. Pelo menos hoje. E como é que vai ser o seu sistema? Você vai fazer algumas perguntas pro Jeff? Isso aí? Sim, eu preciso fazer umas perguntas pra ele, pra eu conhecer um pouco mais das características dele, da rotina. Porque é o seguinte, existe essa questão de dieta flexível, né? A galera tá batendo muito nessa tecla, dieta flexível, dieta flexível. Mas a nutrição é flexível, sabe? A essência da nutrição é que a dieta deve ser moldada às condições do indivíduo. Então não adianta eu chegar aqui pra escrever pro Jefferson, Goji Berry, castanha da Índia, castanha do Pará, castanha de Baru, sendo que ele não gosta disso, ou sendo que ele não tem acesso a isso. Então eu, enquanto profissional, preciso identificar as necessidades dele, pra poder adaptar a oferta dos nutrientes de forma prática, certo? Então às vezes o que acontece é o seguinte, o cara não tem tempo pra fazer uma refeição. Ah, porra, tô lá gravando, tô em estúdio, faz uma refeição líquida, usa um substituidor de refeição, usa o hipercalóide. Isso que eu ia falar, né? A rotina dele é pesada. Que nem final de semana você tava na onde? Pra Paraná, rodando lá. Não, não fui fazer show, já fui direto pro aeroporto. Do show, já fui pro aeroporto. Saí do interior, já fui pro aeroporto. Você foi pra Cascavel, né? Eu nasci lá. Já fui pra Cascavel, a Ana já teve que voltar. Tá seguindo ele no Insta, hein? Ah, sim. Roda, Roda, Roda. Três cedo. Tá chegando. A continuão? Cheio favorável. Eu boto lá, hashtag cheio favorável. Doutor, algum diagnóstico clínico, alguma doença que levamos levar em encontro de direção? Bem, ainda tô aguardando os exames desse moço bonito, né? Que ele ainda não terminou de fazer. É, não tive nenhum tempo. Mas, assim, adiantando, né, ele tem essa obesidade ginoide, né, que já ajuda, no caso, ela é menos danosa, né, pro sistema dele, pro organismo como um todo, é menos ruim pro coração e tudo mais. Mas se fosse a outra, né, a androide, ia ser complicado. Mas, assim, é suspeito de ter grandes alterações com relação à parte da testosterona, né? Você vê bem que ele tem uma atrofia de membros superiores e inferiores, em detrimento do corpo. Tem também uma lipomastia associada, né, ou seja, ganho mamário. Então, já suspeito que vou ter que combater um aumento de estradiol, né, potencializar mais a produção dele de testosterona, acredito que esteja baixa. Vendo a rotina dele, imagino que também todo o restauro e reparo dele relacionado ao GH também pode estar baixo. Não tô dizendo que você vai ter mais GH, tô dizendo que você vai dormir. Tentar colocar você pra dormir no sono ideal. Se for realmente esse caso, a gente entra com uma modulação nutricional pra potencializar a fabricação de melatonina, 5-HT. Perfeito. Botum bífido nessa história, tá? Exatamente. Então tem muitos recursos que a gente pode usar. Minha intenção principal é fazer aumentar a produção dele. E aí eu quero fazer como se fosse num fronte de guerra. Vou cercar essa gordura dele de vários jeitos. Vou pegar na parte do apetite, mas entrar com o sacietogênico que também vai te ajudar nas suas atividades. Ou seja, você não vai ficar cansadão. Quero ver você bem ativo, tá? Você precisa disso. Quero também entrar com um outro que ajuda você também a dar uma freada, tá? Mas ele ainda por cima é lipolítico, ou seja, queima a gordura. Então são dois já pra bater nesse teu apetite. O gostoso também é que você começa a resistir bem mais àqueles desejos, né? Então fica mais fácil pra você aderir à dieta do Diogo. Exato. E até a própria dieta já vai ter um alto poder sacietogênico, né? A gente vai cuidar com a combinação dos alimentos, a gente vai... Vou entrar também com o hormônio pra proteção dessa parte muscular dele, que é interessante. E vou entrar com outro ainda que vai fazer você tanto evacuar gordura quanto urinar açúcar. Então isso é também interessante, tá? Sem nenhum efeito colateral ou algo que vai afetar você com pulsenias ou coisa assim, tá? Então é... Pro Diogo também não ficar preocupado. Ah, sim. Tá? Não quero ele pegar e te cortar lá um monte de coisa, eu vou lá e tô aumentando a perda e você vai ficar ruim. Não. Eu vou conseguir tentar driblar o jeito que o seu corpo vê a gordura pra ele poder ter acesso a essa parte energética que ele fica guardando, tá? Então, normalmente a gente consome primeiro a massa magra, tá? Então pra depois ir pra gordura. Não, eu quero conseguir colocar você pra queimar mais gordura do que a própria musculatura. Doutor, só uma questão. Acho que vai ser interessante a gente manter contato. Com certeza. E o especial sobre essa questão das gorduras. Porque assim, se o Jefferson aderir à dieta que eu prescrever, não vai precisar desse modulador ou dessa questão da inibição da gordura, porque ele só vai estar consumindo gordura boa. E gordura dentro das necessidades dele. Não, não. Tipo, não consumir gordura como consumo mesmo. É a dele. A dele. A dele. Ele vai viver da dele. Entendi. Não. Não quero que você tenha uma dieta desse porte. Não precisa não. Deixa de ser livre pra parte da dieta. Sim. O que eu tô querendo aumentar é o consumo da dele. Sim. Eu quero que ele viva com a dele. Só que eu quero deixar o hipotálogo dele mais, assim, voltado pra queima da gordura dele como sendo um combustível pra ele. Do que qualquer outra coisa, tá? Então eu quero proteção muscular em detrimento da gordura. É isso. Não que ele vai sair comendo gordura. Não. Aí é contigo. Você que manda, João. E aí, Giovanni, já tá na cobrança, viu? Ele falou que foi no mercado. A galera não olha nem pra ele, né? Ficou olhando pro carrinho. Fala aí, mano. Pô, mão de cara, mano. Não, ele já tava quase do lado ali dos Danones, dos Sucrides, né? Falei. É isso, cara. Aí o pessoal já olha pro carrinho. Falei, mano. Porra, que mancada, mano. É, mas acontece. Não, já é cobrança. Não, acontece. Quem tá em destaque, tá sempre sendo visado, né, pessoal? Então, assim, agora você vai ter que dar exemplo, né? Porra. Já tá dando, né? Tão me põendo atrás. Aí, ó. Onde eu vou, na academia, onde... Esses dias eu até marquei ele no Instagram. Um rapaz bem grande, obeso. Então, não sei se é obeso, né? Mas tava bem... E falou que tinha voltado a treinar ele e o pai dele por causa do... Que legal, cara. Eu também achei legal. Tu já pensou? É como você falou no primeiro vídeo, né? Quem é que pode julgar? Olha o sorriso dele, hein? Mudando de vida. Mudando de vida. Pendo saúde. Pendo saúde. Aí, ó. Tô treinando, pai. Tá ligado. Hoje é dia de jogo. Hoje você joga bola? Não. Eu jogo em segunda, né? Tô praticando esporte agora também. Só com o dar marmita no meio do jogo. É. Boa. Os caras fazem um churrascão, comem umas paradinhas lá. Aí, falei, mano, deixa eu sacar aqui, ó. Isso aqui dá marmita, fiquei me sentindo como... Fiz um pouco dobra, pai. Jus, seria interessante a gente fazer um combo, tipo, não é um combo, uma troca, né? Fala, ó, Bilal, quando você tá viajando, você pode utilizar isso, ao invés disso. Sim, sim. Entendeu? Porque é uma opção. É isso que eu... Médico argentino? Da década de 30. Então, ó. O que acontece é o seguinte, a gente vai quantificar. Eu vou bater na calculadora e vou encontrar pra ele 100% das necessidades. Proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, sais minerais, pré-probióticos, compostos bioativos, fitoquímicos. Então, tudo vai estar calculado. Só que pra eu calcular, eu preciso utilizar alimentos específicos. Pra eu poder, realmente, pegar os valores dele e colocar. Pegar os valores. É como se fosse uma somatória. Eu faço a primeira refeição, a segunda refeição, a terceira refeição. No final... Tem que bater. Tem que bater 100%. E aí, o que acontece? Ninguém pode consumir uma mesma dieta todos os dias, porque enjoa. E, às vezes, não se torna viável. O que acontece? Ele vai ter uma lista de substituição. São alimentos de boa qualidade, mas que podem ser utilizados pra substituir aqueles que ele recebeu como indicação. E batendo o mesmo número no final. Exatamente. Então, antecedente pessoal, seu histórico de doença, alguma cirurgia, algum caso de internação, alguma coisa grave? Não, não, não. Tem que terminar de internação, não. Cirurgia, pá. Funcionamento do intestino, Jefferson? Vai todos os dias ao banheiro? Ixi, mãe, eu tô moutor, mano. Aí, eu deixo o banheiro estragado. É, isso não é um bom sinal. Você vai periodicamente ao banheiro, você vai todos os dias. Não, eu falo que eu tô tomando mais água, né? Aí, em fato, hoje eu tô tomando mais água. Tipo assim, eu tô indo no banheiro direto. Nós tava até falando no carro. Porque eu comecei a tomar água, água. Ixi, nossa, eu vou no banheiro agora mais vezes e tal. Excelente. E tá limpando tudo, fi. Nossa. Como é que é o cheiro do pum? Vamos lá, tá mais agradável agora. Mais agradável. Porque antes tava horrível. O que acontece, cara? Quando a gente não tem um bom consumo, principalmente dos vegetais, a gente influencia negativamente a microbiota intestinal. A gente produz um desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e os micro-organismos maléficos, os patogênicos. Quando eu tenho uma predominância dos micro-organismos maléficos, eu tenho uma produção muito grande de elementos de moldor, putrecina e cadaverina, principalmente. Então essa galera que treina, que come muita proteína, e aí você vai lá e fala, ah, porra, o cara com o peito é fedido pra caralho. É porque o cara come muita proteína, o cara tem um desequilíbrio na microbiota. Então isso também precisa ser corrigido. Ok. Eu tô soltando. Como é que tá a tua atividade física? O que você tem feito ultimamente, Jefferson? Ah, tenho treinado mesmo. Musculação? É, musculação, pá, fazendo os cupos, correndo. Quantas vezes você manda treinar musculação? Ah, treino umas quatro, cinco vezes. Depende da disponibilidade? É, só isso mesmo. Mas aí quando não dá pra treinar musculação, eu vou fazer uma corridinha leve mesmo, faço os abdominais em casa. Ah, e eu já tava lendo. E que hora custa você esse treino? Ou também não tem muita hora? Às vezes, ou de manhã ou à noite. E o futebol, tem algum horário específico? À noite. Mas é esporádico esse futebol, ou você tá jogando sempre agora? Não, agora eu vou voltar, porque fazia um tempo que eu não jogava, né? Aí o craque voltou, tá ligado? É, viu? Mas aí eu vou jogar, tipo, toda segunda-feira e tal, eu tô... Por quê? Eu pedi até pra jogar no time de Varza, mano. Falei, mano, quero praticar um esporte aí e tal. Falei, jogar no time da quebrada aí. Falei, então, pega o ritmo lá. Eu vou pegar o ritmo pra poder jogar, né, com os moleques. Aí, tá massa. E como é que tá teu sono, Jefferson? Tá dormindo bem? Não, não dormo bem não, mano. Você dorme pouco ou você acorda durante a noite? Não, eu dormo um pouco, mas às vezes, assim, sabe quando tá cheio de sono, cheio de sono e você deita pra dormir aí, tipo, putz... Não desliga? Não desliga, né? Aí eu tenho que pôr uma musiquinha, eu vou e capota, às vezes. E aí, depois que capota, acorda durante a noite ou é um sono ininterrupto? Não, é um sono que... só acorda quando alguém me chama mesmo e tal. E no dia seguinte, quando você acorda, sente-se bem, sente-se regenerado, reparado, ou acorda cansado? Não acordo cansado. Pra mim, pra me sentir bem, eu tenho que, tipo assim, dormir mais um pouquinho no dia, assim, sabe? Aí você costuma fazer um sono durante a tarde, alguma coisa assim? Só quando eu vou viajar, aí eu já acordo boladão, assisti à disposição, parece que eu tomo um Red Bull. Muito bem. Então, como o doutor tinha falado ali antes, vai ser interessantíssimo a gente modular o teu sono. Por quê? Você pode falar com mais propriedade do que eu, mas uma pessoa que não descansa bem, produz muito cortisol. Acaba inibindo a quebra da gordura e a transformação dela em energia, certo? Uma pessoa estressada, uma pessoa cansada, reduz pouca gordura. Acaba reduzindo com mais eficiência a nossa muscular. E não é o nosso objetivo, né? Com certeza. Assim, a gente também não pode esquecer que o cortisol é um humor catabólico, né? E por si só, ele também anda juntinho com a insulina. Então, quanto mais cortisol, mais insulina você também vai querer ter junto. Então, vai começar a aparecer os desejos para você querer comer aquele docinho, sabe? Quando você está trabalhando muito, você fala, tem que comer o docinho. É justamente isso. Você quer subir a insulina para subir seu cortisol e você sobreviver a esse tipo de estresse. Então, saiba que você está perdendo massa e está ganhando gordura ao mesmo tempo. Você está favorecendo que isso aconteça. E, além disso, o nosso professor de educação física aí também pode falar do desempenho atlético dele durante o treino. O indivíduo cansado não rende. Não rende. O treino. E se você não tiver um treino intenso, você não vai ter uma boa implicação metabólica. Ou seja, aquele exercício que você está fazendo não vai servir para reduzir gordura e aumentar a nossa muscular. Então, foi que nem, eu estava jogando uma bola e tal, aí teve uma hora assim que eu já fiquei cansadão, mano. Aí o time foi e perdeu, né, time não? Estrela. Muito bem, muito bem. Então, vamos erguer essa estrela aí, vamos deixar o bicho crack mesmo. Que lindo acrescentar uma coisa, tá? Sim. E, com relação à parte do sono, se você não fizer algum sono bom, dormir cedo, entrar no sono REM, no horário que tem que ser, tá? Você não vai ter a produção potencializada do seu GH. Você vai ter a produção dele especificamente entre 11h30, 11h30 da manhã, se você estiver sonhando lá. Se você não aprofundar, não vai adiantar nada. Então, restaura e repara, você treinou aquele dia super bem, tudo bem. Mas se você não dormiu bem, você não regenera. No outro dia, a chance de lesão pode acontecer. Exato. É o nosso ciclo circadiano, né, doutor? Perfeito. Eu costumo muito, eu costumo fazer uma analogia, nosso organismo com uma máquina ou com um carro. Se você exige desse carro na pista, fazendo volta ali, tentando melhorar tempo, e não para nos boxes para fazer o reparo daquela peça que desgastou, logo essa máquina quebra. E você não vai ter um trabalho duradouro, um trabalho com grande longevidade. Isso. Não vai ter coisa duradoura. Vai se machucar. Aí vai parar, aí que vai engordar. Alergia, intolerância, alguma coisa que você come faz mal, Jefferson? Acho que é carne de porco, né? Quais são os sintomas? O que você sente? Ah, às vezes dá umas coceirinhas e tal, parece umas manchinhas. Doutor, seria interessante encaminhar para um alergista? Um alergologista, sim. Ele já sabe bem específico o que dá alergia, né? Então... É, e aquele suco de laranja que às vezes dá um azia, assim, sabe? Se você quiser fazer uma pesquisa para ver a intolerância alimentar e tudo mais, é até interessante. Porque uma intolerância pode levar a outras, né? Sim. A gente pode ter um gravamento no quadro. Seria interessante essa questão também. Carne de porco, suco de laranja, o que mais? Ah, acho que só, assim, seus padrões... Álcool agora, teu amigo. Ah, é? Álcool está fazendo mal? Está fazendo mal. Que bom. Não, não vai beber mais, né? Um bebo novo. Faz tempo e tal. Excelente, excelente. Tanto para a questão da saúde, quanto para a parte estética. E a pessoa que, do ramo dele, tem que ser bem focada, né? Porque eu frequentei esses dias aí um show, é bem propício a você fazer tudo errado, né? É mesmo. Comer errado, beber, usar de tudo. Tentação é grande. Tentação é grande, né? Para você usar coisa ruim, né? No show, né? Tentação ruim? Tipo, todo mundo bebendo, você olha para o lado, você tem que estar bem focado. Ah, não. Tipo assim, eu já não sou chegado muito na bebida, esses negócios assim, não. Às vezes o que atrapalha é só o chocolate, assim, quando tem no camarim. Ah, eu nem briso muito nas batatinhas fritas, nas paradas que o pessoal põe. Na verdade, no meu camarim, eu nem peço nada, eu só peço água. Só que aí o pessoal sempre vai lá, né? Quer fazer um agrado? Fazer um agrado. Tipo, a minha lista de camarim, eu não quero nada, né? Eu penso isso, porque com a dificuldade para estourar uma música, eu vou chegar lá, o contratante não é obrigado a me dar isso. Sim. Aí eu, mano, não quero nada, eu quero só água. O pessoal vai, coloca isso, suco, pá. Aí quando tem uma maçã, eu falo, ufa, maçãzinha, porque deixa a garganta da hora para cantar. Mas tem sempre aquele chocolate, a caixa de bombom, a batata frita, mano, os hambúrgueres e tal, tem um monte de paradinhas, assim, que eu falo, mano, esse chocolate aqui, o doce é, mano, prejudicial, né? Doce, então é o teu ponto fraco? É, chocolate e doce, mano, a mulher me conquistar, ela vem com uma cesta de chocolate e fala, filho, eu vou tirar uma coisa. É mesmo? E você chega a sofrer, chega a ser uma situação difícil, assim, de lidar com falta de chocolate? Não, não, é suave, só tem aquele momento que às vezes você está aqui e, tipo, bateu do nada, pum, nossa, como que um chocolate agora, seja no sorvete, seja na comida, seja em qualquer lugar. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte para os meus pacientes, doutor, que o caminho precisa ser prazeroso, ninguém merece sofrer todos os dias, ninguém merece se... É isso que eu estou falando. Então, o que acontece é o seguinte, a gente teve uma boa opção de chocolate, que são aqueles feitos com 70% de cacau. Já provou, né, Keynes? Vamos provar agora, mano. Ele tem pouco açúcar. Uma alegria, até. O meu irmão, perdão, dá esse chocolate. Ele tem pouco açúcar. Tem sorvete tamanho de chocolate assim com 70% de cacau? Cara, deve ter, hoje a gente encontra de tudo, né? Cara, eu sou apaixonado por sorvete, coisa gelada assim, sabe? Olha aí, vamos atrás de umas receitas, então. Será que tem sorvete, assim, que é do bem, né, do mal? Tem, tem, tem alguns sorvetes feitos à base de água, que não usam leite. Verdade. Tem sorvete, sim. Nossa, então, sorvete de chocolate, iremos se conhecer, hein? Acho muito interessante de falar disso, do sofrimento, né? É. E aliando ainda o que você falou no começo, de estar variando bem a sua dieta. Você parece ser mais, tipo, uma pessoa mais rígida, mais com pessoa ruim, assim. Você vê se é um carrasco desse cara. Ei, eu sou o legal desse cara. Não, deixa eu foder. Mas voltando a falar, o que acontece? Assim, a gente tem uma hormônica que é a dopamina. E a dopamina, ela, além de ser pra te dar prazer, ela serve pra te alertar de uma coisa. Quando a gente come muito a mesma comidinha, tá? A dopamina cai. E ela serve pra um motivo. Que é pra te alertar que aquela comida, ela pode estar estragada. E também que você tem que comer outras coisas pra você ter outros tipos de nutrientes que o seu corpo tá precisando. Porque comendo a mesma coisa, você tá ofertando sempre o mesmo tipo de nutriente. Vai faltar alguma coisa pra você. Por isso que quando você faz uma dieta também muito rígida, muito restreita e sem essa variação de alimentos, você também cai essa parte hormonal. Que eu tinha que falar de hormônio, né? Então, vamos falar da dopamina. Então, quando você também tá buscando seu chocolatinho, você também tá buscando uma recompensa. E a gente mistura muito isso, de ter a recompensa no alimento. São hábitos que a gente também precisa se preparar aí pra você mudar. Agora, é óbvio que eu entro também com indicações que te liberam essa dopamina. Mas é bom que o pessoal, assim, que tá vendo, pode ver que a dieta não é um negócio de bicho de sete cabeças, né? Não, eu já cheguei aqui já falando assim, nossa, meu Deus, eu já vou pra casa. Não, agora eu já fiquei feliz que pode ter um chocolatinho sorveteinho do nosso. Claro, é que quando você chega no nível do Toguro, você vai ter a visão do alimento como sendo um combustível pra sua máquina. É diferente. Ele se alimenta já pensando que ele vai usar aquilo de tal forma, num exercício, ou num longo período, que ele vai passar sem se exercitar. Então ele tá construindo, ele usa o alimento como um combustível. No seu caso, a gente vai usar o seu alimento, eu tô aqui com o Diogo, claro. Ele que vai mandar essa parte aí do que você vai estar comendo ou não, pra favorecer você limpar seu corpo do excesso de gordura. Eu, com a parte hormonal, vou tentar combater o quê? A forma como o seu corpo tá vendo esse combustível, porque ele tá vendo tudo de aterrado. Então tá guardando tudo. Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, que eu não sei como é que vai ser. Ele tá perdidinho. Na hora que ele vê que você tá tendo constância, que o jogo vai te dar, ele começa a entrar no eixo e você ganha na forma. Você vai ficar bonito de fora pra dentro, dependendo do que você come. Exatamente, exatamente. Somos aquilo que comemos, né, doutor? Sim, eu vou ver. Quando a gente fala no tecido gorduroso, na nossa gordura, propriamente dito, a gente tá falando de inflamação. O tecido adiposo produz inflamação. Então, um dos meus focos na hora de elaborar a sua dieta é fazer uma dieta anti-inflamatória, pra ajudar o teu organismo a combater essa inflamação gerada pela gordura. E a cebola é nada mais, nada menos do que um dos alimentos com o maior poder anti-inflamatório que você pode ter. Não é como, né? Então vai inventar de comer uma cebola, não é bem, sei lá, num restaurante pra pegar aquela cebola frita? Não, nem na boca não. Tá valendo a ideia, tudo bem. Mas como a gente comentou antes, não existe um alimento que seja fonte de tudo aquilo que o teu organismo precisa. Você tem também o alho como um alimento poderoso no combate à inflamação. Os ácidos graxos, ômega 6 e ômega 3, também são poderosos no combate à inflamação. O próprio chocolate 70%, que vai ser fonte de flavonoides, que também combatem a inflamação. Então, se você me sinalizar assim, olha, não tô conseguindo comer cebola de jeito nenhum. Nem no molho, nem na preparação da carne. Não, ali eu como e tal, tipo assim, se for um molhinho de cebola e tal, se for escondidinho, acho que eu consigo comer, né? Um bicho de sete cabeças, né? Então eu vou pagar aqui e eu vou prescrever. Se você me falar depois que não dá dama, a gente muda. Demorou. Ah, eu não sou muito chegado em beber leite, tá ligado? Leite. Boa, tem um... aquele enjôo que... Sente algum desconforto gasto, ou é só questão de... Não, é só questão de pagar, sim. Às vezes até eu nunca fui com leite assim, eu não tomo muito não, mas eu nunca... Não tem problema. Até um tempo atrás, as pessoas pensavam que quem restringisse leite da dieta poderia sofrer, por exemplo, com osteoporose. Mas a gente sabe que os vegetais podem ser tão ricos em cálcio quanto o leite. Então, tranquilo, você me sinalizando aqui no gosto de leite, a gente tira ele, mas uma das minhas preocupações também vai ser o cálcio dos vegetais. Você já me falou que tem mais afinidade com o doce, certo? Isso é em todas as refeições? Ou tem alguma outra refeição que você prefere o salgado? Vamos lá, mas sempre gosto de um hambúrguerzinho, né? Aquele hambúrguer favorável. A gente pode também trabalhar com uma receita de um hambúrguer saudável. Aí, comprou um hambúrguer lá aqui. Hambúrguer de patinha, é bom ou não? É bom, é bom. Nossa, aquele hambúrguer lá, meu Deus do céu. A minha esposa, por exemplo, faz um hambúrguer lotado de cebola e de alho e fica excelente, saborosíssimo. E também ajuda a combater a inflamação. Tipo, é um ketchup ali na escola do hambúrguer e tal. Vou pegar a receita agora de passar, pode ser? Pode, pode. Agora eu... Tem lá dentro de chefe, mano. Masterchef da... Sério. Jefferson, você está usando algum tipo de suplemento alimentar? Então, nem estou tomando nada para ter uma orientação para saber como é que eu tomo. Perfeito, perfeito. Por mais que eu seja responsável técnico por uma indústria de suplementos, eu, como profissional nutricionista, tenho que dizer que a chave do negócio é o alimento, cara. Os suplementos são excelentes. Eles podem, por exemplo, no caso do Toguro, potencializar o desempenho dele, melhorar a composição física dele. No teu caso, eles podem ser utilizados como uma estratégia, quando você não puder consumir uma refeição sólida, mas o foco principal é alimento. Alimento. De vez em quando, você toma uns pré-treino lá em pózinho lá, para mim é melhor. Ah, uns pózinhos mágicos? Mas não é desse que o Toguro toma, não é? É isso não. Você é louco, ele toma e fica aqui a milhão. Eu tomo tudo só para dar uma treinadinha leve. Você é louco, o bichão fica com. Ei, me diz uma coisa. Como é que você se comporta na hora de fazer uma refeição, a tua mastigação? Mastiga bem, mastiga devagar, come tudo inteiro? Não, mastigo bem e tal. Até repito a minha alimentação. Como assim repete? Ah, porque eu como e tal, às vezes eu falo assim, nossa, não treinei, mal fome ainda. Ah, você come de novo? É, mas eu mastigo bem, às vezes eu mastigo rápido. Quantos minutos demora para você fazer um almoço, por exemplo? Bicho moleque, saiu tipo, predenço, ir no prato. Tipo, ah, não demora muito não. Está instruído? É, não só aquela pessoa que come devagar. Ah, então olha só. Vamos voltar a fazer uma ligação com o doutor aqui. Quando você mastiga os alimentos, você está movimentando a mandíbula, sabe? Esse movimento que a tua mandíbula faz tem muitos objetivos. A interação dessa mastigação é muito grande. O que acontece? Um deles, uma das necessidades de você precisar mastigar bem os alimentos é que você vai estar sinalizando o teu centro fome e saciedade. Você vai estar produzindo os hormônios que vão te dizer que você está saciado. Entende? A diferença entre uma pessoa que come muito rápido e uma pessoa que come devagar é que essa pessoa que come devagar estará saciada antes, com menos alimentos, que essa pessoa que come rápido. Entendeu? Então, para uma pessoa que tem compulsão alimentar, por exemplo, que é aquela pessoa que come muito, come muito, e terminou o almoço e quer comer mais ainda, a melhor estratégia é comer devagar, mastigar bem os alimentos, triturar bem eles. Entendeu? Então, excluindo essa questão da sinalização hormonal, a gente poderia dizer o seguinte, quando você mastiga os alimentos, você promove uma quebra mecânica, você destrói os alimentos, você transforma eles em partículas menores. E essas partículas menores são possíveis de ser trabalhadas dentro do trato gastrointestinal, certo? Se você comer, por exemplo, um pedaço de carne pouco mastigado, o teu trato gastro não vai ter condição de tirar daquele pedaço de carne todos os nutrientes que ele pode oferecer. Então, você pode ter uma dieta linda e maravilhosa no computador, no teu prato, mas na hora de você praticar ela, ela está deficiente. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Aham. Voltando a falar da microbiota intestinal, se você, por exemplo, consome vegetais e não mastiga bem eles, você não vai estar influenciando beneficamente a produção dos micro-organismos benéficos. Logo, a gente pode entrar naquele desequilíbrio. Prestar atenção na mastigação. Mastiga bem, mastiga devagar. O teu cérebro tem que entender que naquele momento você está se alimentando. Não tem dinheiro e nutriente. Nada mais do que isso. Algum sintoma tipo azia, gastrite, refluxo? Não, só azia mesmo. Quando, tipo, acho que é um suquinho ali, umas paradinhas aqui no início, come ali. Mas é só aquela azia, né? Não, não é. Não tá certo. Esse suquinho que você está falando é suco de caixinha, suco natural? Às vezes o suquinho, o suco natural de laranja mesmo, os sucos de caixinha que eu evito também, porque às vezes dá uma azia e tal. Toma muito suco? Eu tomo muito suco, mano. Sou meio que viciado em tomar muito ricos assim, sabe? A gente não pode jamais comparar tomar um suco, mesmo que ele seja feito da fruta, na hora ali, espremida a laranja, com o consumo de uma laranja. Você, ao processar aquela laranja, você vai estar tirando fibras, você vai estar tirando os compostos bioativos, você vai tirar toda a parte interessante da fruta e vai ficar só com o valor energético, que seria a frutose. Então, suco é muito bom, é muito válido, mas até certo ponto. Não seria bem recomendado para o seu caso agora. Talvez no próximo momento, quando você estiver buscando a manutenção do peso, já estiver equilibrado, acharia no shape favorável. Agora eu posso só manter. Beleza, pode tomar um suco de vez em quando, mas nesse momento seria contraindicado. Então, eu estou até tentando meio que reeducar isso, né? Porque eu sou bem viciado em suco e tal, essas paradas de tomar, parada gelada assim. Aí, o que que eu faço? Tem que tomar água, né? Porque eu estou tomando água, eu não vou ficar com aquela vontade de tomar suco, né? O suco que eu tomo, já tenho vontade de tomar outro copo, depois outro copo, depois outro copo. Água não, já tomo, já mata a sede, está tranquilo. Muito bem, muito bem. Tem muita sede. Está no caminho certo. Continua nessa questão de trocar o suco pela água, porque vai ser importante nesse primeiro momento. Tomando algum medicamento atualmente? Doutor, quando o senhor imagina que vai entrar com a complementação? É assim que ele me trouxe aos exércitos. É preciso só fechar o diagnóstico para esses exames complementares. Sim. Tendo isso em mãos, eu consigo trabalhar tudo. É. Tá brincando. É de cacedão. Meu Deus. Doutor, está tipo com... Você fica esse chocolate... Só a gordura e eu vou pegar. É. Tá tipo assim, né? Diz uma coisa. Você consegue falar para mim, mais ou menos, como é que funciona a tua rotina? Acorda tal hora, vai dormir tal hora, ou isso não existe, não tem rotina? Ah, sempre durmo depois da minha noite, depois da uma da manhã. Sempre. Não consigo dormir antes, às vezes. Quando eu durmo assim, nossa, eu acordo perfeitamente, muito bem. Mas, às vezes, eu torço para isso acontecer, né? Você está curtindo treinar? Estou. Fazendo treino de musculação. Só que eu quero ter mais... Tipo assim, que nem, ó... Eu já acordei, eu estou com sono, assim, meio cansado. Se eu fosse treinar... Você já está entendendo que o seu organismo, como máquina que é, precisa do reparo. Se você for exigir dele lá na academia e não oferecer o reparo, vai ficar desconfortável, vai ficar ruim, vai ficar insuportável. Então, se você está curtindo fazer o treininho, vai ter que se preocupar com a recuperação. Aí, tipo assim... Seria o contrário, né? Ele teria que fazer um treino intenso e descansar. Isso. Não descansar durante o treino. Exato, exato. Então, nossa, quando eu durmo assim, vou treinar, me duro bem, mas isso já faz um tempo, já. Já faz uns, eu já vi mais uns três meses. Muito bem. Certo, você dorme meia-noite, uma hora e acorda que horas? Ah, tem dia que eu acordo no meio-dia, 11 horas, 7 horas, aí varia. Não tem uma base. É, mas assim, a base mesmo é acordar entre 10 e 11 horas. Às vezes eu acordo tipo umas 8, 9, só que aí eu capoto. Só a gente sem esse intervalinho de acordar, mas eu volto capotar e acordo às 11. Tá certo. Às 11 eu já perdi o sono, já. E como é que tá o teu hábito alimentar? Como é que estão as tuas refeições e o que é que tem nessas tuas refeições? Pra eu poder, pelo menos num primeiro momento, usar o teu hábito atual como base. Porque toda mudança muito brusca, muito drástica, pode gerar uma adesão momentânea, mas uma aversão a médio e longo prazo. E a gente quer um trabalho a longo prazo. Eu tô comendo muito assim, ovo, né, ovo cozido, milho. Milho de espiga assim ou aquele de latinha? De latinha. É, o arroz, mas tem dia que eu tiro o arroz. Eu como só o ovo, o milho, o frango e a salada mesmo. Esse arroz é branco? É, arroz branco. O que é que tem de salada na tua rotina? Ah, tem aquele brócolis, tem alface, tem o tomate e tal. Tem algum vegetal, alguma hortaliça que você não come de jeito nenhum? Algum legume que você não come? Ah, às vezes eu só choro pra comer um beterrago, mas eu como. É, ainda desce. Ah, eu como também batata doce, batata doce eu como também, bando destruída na batata. E as leguminosas? Feijão, leitilha, ervilha? De vez em quando eu como feijão e tal. Eu parei de comer porque o pessoal falava que engordava, que não era muito bom e tal. Não, cara, não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Cara, assim, tem muita gente que fala que bodybuilder não come feijão, que isso, que aquilo, aquele outro, mas na verdade é falta de informação. O que acontece? As leguminosas têm, na sua composição, fibras e também compostos interessantíssimos pros micro-organismos do nosso... O feijão pode comer, então? Sim, todo dia, moleque. Todo dia. E feijão com bacon? Nossa! Não! A gente tira o bem, a gente tira aquele joelho de porco do feijão. Vamos fazer um feijãozinho com alho, com cebola, com um pouquinho de óleo, assim, só pra dar um gostinho. Aí você vai poder comer todo dia. Recentemente saiu um artigo americano que diz o seguinte, o efeito das leguminosas na segunda refeição. O que acontece? A gente tem o índice glicêmico dos alimentos, né? A velocidade com que o açúcar nos alimentos é levado pra circulação sanguínea. Quanto mais veloz é essa transferência, maior é a produção de insulina. Consequentemente, maior é o poder de conversão desses nutrientes em gordura. Ou seja, quanto mais rápido o açúcar chega na circulação, mais você vai engordar. As leguminosas podem fazer o quê? Reduzir o índice glicêmico dessa refeição, certo? Fazer o quê? Fazer com que o açúcar seja levado pra circulação de maneira mais lenta. Mas descobriu-se que esse efeito não acontece só na primeira refeição. Ele pode acontecer até na segunda refeição. Então, porque no estudo foi analisado o seguinte, as pessoas comiam lentilha, eu acho, no café da manhã. O efeito de regulação do índice glicêmico acontecia até no almoço, entende? Então é um benefício quase que dobrado. Então vai ter feijão todo dia na sua dieta, mas tem que cuidar da receita desse feijão. Muito bom, eu não faço isso, né? O que mais você come no dia a dia? Ah, eu gosto de comer as flutas, tal, morango. Manga, uma carambola. Tem alguma fruta que você não come de jeito nenhum? É, melão. Melão? Melão e... Melão e pira. Um curto também, doutor? Melão e pira. Ah, eu prefiro a maçã, né? Não, ainda vou usar. Tem uma maçãzinha aqui, quer? Não, não, não. Desculpa, o melão é o que mais você não come? Pira, pira. Se eu comer a maçã agora, eu não almoço. E a gente pode colocar um horário pra essas refeições durante o teu dia, Jefferson? Dá no suado. Me diz o que acontece na tua primeira refeição. Ah, eu acordo, tomo um banho, faço um 10 ali no game, tomo na tela, na TV assistindo. Depois eu vou e já parto pro prato. Quanto tempo depois de acordar? Depois de uma hora e meia, duas horas e tal. É muito tempo. É muito tempo. A gente tem alguns benefícios relacionados ao jejum, mas quando se fala da metodologia do jejum, quando você pratica jejum por algumas horas, quando você tem essa questão programada, estratégicamente programada, mas você privar o seu organismo de nutrientes na primeira hora do dia de forma aleatória, não é interessante. Porque essa privação pode resultar em compulsão nas próximas refeições. Ah, eu não comia porque eu achava que fazia mal, então se eu acordar e já comer, nossa, melhor ainda. É mais interessante. Se tiver alguma prática nesse intervalo da primeira refeição, ele acordou porque ele tem uma esteira no condomínio dele, né? No aeróbico em jejum? Poderia. É interessante. Eu só acho que o aeróbico em jejum é interessante, em especial nos casos onde o indivíduo já está adaptado ao treinamento, ele é um indivíduo metabolicamente ativo e onde ele não tem tanta percentual de gordura. Por quê? Ele vai ter uma inflamação maior, ele vai ter uma dificuldade maior de metabolizar aquela gordura e energia. Vai perder massa magra. Diferente de um atleta já adaptado. É. Não seria interessante. Nesse momento? Nesse momento, não. Talvez daqui uns 4 ou 5 meses, quando ele já estiver adaptado. Tem quanto tempo você está treinando no diário? Ah, faz um tempinho, uns 4 meses e tal. E qual que está sendo a frequência do treino nesses 4 meses? Quantas vezes na semana? Ah, 3, 4. Às vezes eu fico umas 2 semanas, 3 semanas sem treinar assim, mas depois eu volto já um milhão. Mas é raro eu ficar assim. E esses tempos agora, não foi o que eu te falei? Fiquei umas 3 semanas quase sem treinar, só correndo mesmo. Mas aí eu já voltei a... Como é que está a elaboração do treinamento? Ainda não foi feito. Estava esperando eu juntar tudo para potencializar, né? Por enquanto ele está treinando no equilíbrio. É, sim, no equilíbrio. A partir de agora, então, a gente conta 3 meses e aí a gente pode considerar você um indivíduo não adaptado. Mas um indivíduo já em processo de treinamento. Na literatura a gente pode encontrar que até 6 meses para você poder ser considerado um indivíduo ativo. As pessoas começam a academia em uma semana, duas semanas e já acham que você é um do sedentarismo. Mas é até 6 meses para você poder ser classificado de forma diferente. Então vamos começar do zero, então. Melhor ainda. Fechou. Certo, então vai ter café da manhã, hora que acordar, antes de dar o 10 no game. Já acordou, já. Já vou, direto. E aí qual vai ser a próxima refeição? O horário dela, assim, já é almoço ou é lanche? Ah, sei lá, acho que já é janta mesmo. Eu como, acho que no máximo duas vezes por dia agora. Então a gente precisa mudar isso aí. Existe um conceito que talvez não é tão adequado de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Isso não é um fato, porque o que acontece é o seguinte, de acordo com a composição da tua refeição, ela pode ter uma digestão mais lenta ou ela pode ter uma digestão mais rápida, certo? De acordo com a composição da tua refeição, você pode ficar até 4 ou 5 horas sem se alimentar, certo? Mas estrategicamente falando, a gente consegue melhores resultados quando tem um período curto de intervalo. 3, 4 horas entre uma refeição e outra. Entende? Conseguimos? Vai ter que acordar cedo aí. Eu posso fazer o seguinte pra ele, doutor. Eu posso não classificar as refeições dele como almoço, café, jantar. Eu posso fazer refeição 1, refeição 2, refeição 3. E aí ele vai executando elas de acordo com a rotina dele. Se ele acordou 9 horas e quer fazer o café da manhã, perfeito. Se tem tempo pra fazer o lanche, melhor ainda. Mas se quiser ir pro almoço depois, também não tem problema. A questão é só a gente encontrar uma forma de colocar uma refeição adequadamente na tua rotina. Ah, acordei meio dia, já vai direto pro almoço, não tem problema. Depois faz o lanche da tarde, depois o jantar, não tem problema. Fechou. O Diogo tá te dando um monte, hein? O Diogo tá me sentindo. O Diogo tá olhando assim, dando aquela risada maléfica. Me aguarde. O Diogo tá vindo no clorinho, né? Agora chegou a vez dos números aqui. Então, gente. Depois de levar uma ideia aqui com o Jefferson, com o doutor, com o Toguro. A gente já consegue visualizar quais são os alimentos que vão compor a rotina alimentar do Diogo. Quer dizer, o que ele vai ter ali à disposição? A gente utilizou as preferências e as aversões alimentares dele pra poder compor essas refeições. A gente vai agora, então, pro mercado, pra parte prática. Escolher os alimentos, né? A gente vai deixar o Jefferson comer pão na dieta. Mas a gente vai ter que encontrar um pão de boa qualidade. Então, você vai falar pra gente aí, uma dieta qualitativa, quantitativa, você vai mandar depois pra gente. Exato, exato. A gente já tem aqui o formato da dieta, a qualidade da dieta, a harmonia da dieta, dos alimentos dentro das refeições. E a adequação vem junto com a quantidade. Legal. E você pode falar aí alguns alimentos aí que já... Da dieta dele? Isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o café da manhã dele. Pão integral, queijo branco e a gente vai bater algumas frutas, como morango, goiaba, melancia, com whey protein. Eu quero deixar bem claro a diferença de uma dieta de um bodybuilder pra uma pessoa que quer perder peso, né? Que às vezes o cara vai falar, pô, tá comendo pão, feijo. Ah, sim. Deixar bem claro, explícito e a diferença, né, cara? Que senão vamos ser julgados. Aí, pô, você tem um pão tocado? Não, é sempre importante a gente entender que o indivíduo que a gente tá trabalhando determina quais serão as nossas possibilidades. Ou seja, eu tô trabalhando com um bodybuilder ou eu tô trabalhando com um indivíduo normal que tá buscando qualidade de vida? Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem uma variedade maior de alimentos. A gente pode utilizar outros alimentos, aqueles que talvez não poderiam ser utilizados por um praticante de musculação com um objetivo de competição. Então, assim, como máquina que somos, quanto mais afinada, quanto mais específica for essa máquina, mais específico também vai ser o combustível, certo? Como o Jefferson não é um competidor, o combustível da máquina dele pode ser aqueles que o organismo dele entende como saudáveis. A gente não precisa fazer uma restrição excessiva. Galera, então a gente vai dividir esse vídeo em dois. Esse primeiro vídeo foi mais pra apresentar o Diogo pro projeto, o Diogo pro canal. Seja bem-vindo, viu? Espero que te veja mais vezes aí. Valeu. Com a frequência maior, a gente tá mais perto do Diogo. Do Bin Laden. Até acho que seria interessante fazer um grupo ali. Eu, você, o doutor e o Bin Laden. A gente tá cobrando ele ali, né? Não cobrando, mas sempre motivando, né? Porque às vezes uma palavra ou outra, ele comeu bem. Exato. Fez a parada. E vamos cobrar o exame dele, né, doutor? Que tá atrasado aí, vamos ficar no pé dele lá. Que é muito importante ter uma base, né? Ver como tá a saúde, né? A gente conseguir... Fecha o diagnóstico. Preciso dele. Tô com a mão amarrada até você fazer ele. Nem solta, vai. Vai ver só. Cadê o dele? Tô com medo. Vamos querer pegar a gordura, vai ver essa gordura. Doutor, queria agradecer sempre a sua presença aí. Doutor André Maynard, né? Se a galera quiser pesquisar aí. E vai mudar de endereço logo menos, né? É. E vai estar no site atualizado lá? Vai, vai estar tudo certinho. Vou deixar na descrição aí. Diogo, também, como é que a galera entra em contato com você lá? Cara, pode entrar em contato através do site da Growth. Tem um link de acesso lá. Vamos falar, eu sou o seu dono da Growth, velho. Não, eu não sou o dono da Growth, velho. Não, velho, velho. Eu sou o responsável técnico. Eu só ajudo com a parte técnica. Mas você fica lá na fábrica o tempo inteiro. Das 8h às 6h. E se precisar, até um pouco mais. A fábrica funciona 24 horas? Não, funciona 24 horas não. Mas são dois turnos. Não são três turnos, mas são dois. São dois. Então, tipo, até umas 11h e tal. Exato. 17h da manhã às 11h da noite. Eu ia mandar um e-mail lá pra eles. Então, eles só conseguiam conhecer lá, né? Claro, velho. Os donos são bem receptivos. Só tem uma questão. A legislação, aquela que nos monitora, aquela que monitora nossas atividades, determina que sejam feitos exames específicos pra você ter acesso à fábrica. Por exemplo, assim, eu não posso receber ninguém aleatoriamente lá na empresa. Sério, tem isso? Sim, sim. Eu preciso de um exame de saúde, eu preciso de um exame de laboratório pra ver se esse indivíduo não pode trazer nenhum tipo de doença. Contaminar a respiração e tal. Ou contaminação pros suplementos. Eu já falei em algumas lives, a gente faz lives diretamente no canal da Grof. Live no Instagram. Ah, no Instagram da Grof, né? Todo dia, segunda... Segunda feira e sete da noite. Então, eu já falei em algumas lives que o que acontece é o seguinte, os donos da empresa são pessoas que investem muito na qualidade, na segurança dos suplementos. A gente imprime lá na fabricação padrão europeu de controle de qualidade. Não é brincadeira. Eu já visitei a empresa, já... Oh, tô entrando aí. Ah, não rola, não rola, não rola de dinheiro. O perigo de você trazer alguma contaminação pra suplemento é muito grande. E quando a gente fala em suplemento, a gente tá falando de um elemento muito mais sensível do que um alimento, por exemplo. O suplemento traz o nutriente do alimento, mas de uma forma já previamente digerida. Já vem as proglinas, por exemplo, já tem um grau de hidrólise. Pra contaminar é mais fácil. A suscetibilidade dela a uma contaminação é muito maior. Isso aí, pai. Quer falar alguma coisa aí? Agradecer? Falar que o shape vai vir? Só falar que vai demorar um tempo pra mim visitar esse negócio aí, porque o nível aqui de contaminação tá aqui, né? Quer falar do clipe novo aí, pai? Fala pra galera acessar, eu deixo o link na descrição aí. Olha, sério, fala pra rapaziada aí que só agradecer o apoio mesmo, o pessoal que tá lá cobrando aí pra nós ficar um shape favorável. E acessa o canal lá com o videoclipe novo Passado é Passado e tem muita novidade pra vir. Tá na descrição aí o link do vídeo dele, do Bin Laden, o link do site do doutor, tem algum link que você quer, algum blog que você é blogueiro, né? Cara, não, eu não sou blogueiro. Eu tenho um Insta, mas é pessoal. Eu deixo lá também. É, mas entre em contato através da página da Grof, entra lá, gsupegandes.com.br. E fala que você responde lá também. Sim, sim, manda e-mail. O cara é o macro, o cara é multi. O doutor não consegue responder e-mail, né? Tem bastante e-mail, mas sim, respondo bastante coisa, sim. Tempo que perguntam... Depois que saiu o vídeo do... Aquele vídeo falando um pouquinho de perda de peso. Nossa, eu queria agradecer demais você, Thiago Jefferson. Poxa, agora o Diogo entrou entrando. Assim, foi um estouro, né? Eu mesmo assustei. Estava em casa dormindo, aí quando eu vejo, assim, tá um negócio, não para o telefone, que tá o link aqui do e-mail, né? Do e-mail, né? Foram o quê? Mais de 170 mil visualizações. É, sim. É, muita gente. Teve brasileiros fora do país, Itália, Estados Unidos, procurando pra poder tá se consultando e tudo mais. Hoje dá hora, né? Então, a repercussão do Bin Laden, do Toguro, assim... Não é só no Brasil, né? Hoje, né? A galera... Internacional, né? É... Hoje, pra você fazer uma palestra, você conseguiria pegar só 20 pessoas, né? Hoje, com a internet, você acaba pegando 170 mil. Eu espero que esse vídeo aí chegue nesse número também. Pode levar um pouco de qualidade, né? De... Que, às vezes, o que a gente tá fazendo aqui é um trabalho de qualidade, né? Exatamente. É um trabalho amador. É, então... Informação é a chave de sucesso, né? Em relação ao físico, em relação à saúde. E para a gente ter essa iniciativa sua, viu? Uau! Eu acho que é uma luz pra quem quer... Tá lá perdido, né? Fala, pô, pra onde que eu começo? O primeiro passo é o querer, né? Se ele não quisesse, ele não estaria aqui. Não existiria esse quadro em shape favorável. Então, é isso aí. É um sucesso. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Obrigado.